Bem-vindos com a Luna Cozinha! Gente, hoje eu vou fazer um doce diferente. Adivinha que fruta? Jaca! Vou fazer um doce de jaca. Antes de eu passar a receitinha para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe aquele joinha para fortalecer o canal, tá bom, gente? É muito importante. Vamos fazer comigo esse doce? Olha, aqui eu tenho um quilo e meio de jaca, essa jaca aqui, gente, é a jaca manteiga, tá? Aquela bem molinha. Meio quilo de açúcar, cravo da índia e canela em pau. Primeiramente, gente, a gente vai dissolver o açúcar, tá? A gente vai morenar o açúcar para depois a gente colocar a jaca, tá? Vamos levar ao fogo. Ó, numa panela no fogo, a gente vai adicionar o açúcar. Então, eu vou adicionar aqui o meio quilo de açúcar, tá? Gente, não precisa colocar muito açúcar porque a jaca, ela já é bem doce. Então, a não ser que você goste de um doce muito doce. Então, vamos dissolver esse açúcar aqui. Olha, gente, já tá caramelizando o açúcar. A gente termina de caramelizar tá? E assim caramelizar, a gente coloca a jaca. Não precisa colocar líquido nenhum, porque a jaca, ela já é úmida, tá? Ela já tem o próprio líquido. Olha, é só a gente fazer assim. Agora, a gente vai colocar a canela em pau, tá? A canela em pau, tá? E o cravinho também, ao seu gosto. Agora, gente, é só a gente deixar cozinhar. Em fogo baixo, tá? Para não queimar. Gente, olha, prontinho o doce. Esse doce é tão fácil fazer, gente, que em 20 minutos vocês fazem muito. Olha, ó, começou a descolar da panela, tá vendo, ó? Eu vim aqui, mexi umas três vezes para não grudar. Ó, começou a descolar, ó, esse é o ponto. Ó, prontinho. Esse saboroso doce de jaca, é só esperar esfriar e comer ele geladinho. Gente, olha que maravilha de doce de jaca. Gente, está tão cheiroso isso aqui. Nossa, que água na boca. Ai, gente, ele tá morninho, nem frio não tá. Eu vou comer assim mesmo um pouquinho, viu? Porque eu não resisto. Olha, gente, que maravilha de doce. Olha. Hum, amanhã isso aqui vai estar magnífico. Nossa, geladinho, mas eu vou comer um um pouquinho assim, morninho mesmo, gente, porque eu não resisto a um docinho diferente. Hum, que delícia. Gente, joinha para fortalecer o canal. Não esqueça do joinha. Compartilhe, dá meus inscritos. E quem não é inscrito, se inscreva agora, gente, para vocês não perderem nenhuma receitinha. E ative o sininho de notificações, porque daí é que vocês não perdem mesmo, tá bom? Beijo, jaca. E eu vou ficar aqui, ó, terminando de saborear o meu docinho de jaca. Hum. 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 Hum.